Chico, o campeão da reciclagem. Este é o Chico, um menino muito distraído que mora aqui nesta casa verde que fica mesmo na esquina. Esta é a Anitta, uma menina muito bonita que mora numa casa cor de rosa, muito fresquinha e bem arranjada. A Anitta tem uma irmã e um irmão que gostam muito de brincar juntos. O Chico também tem um irmão, é um rapaz e os dois se dão muito bem, mas há uma grande diferença entre essas duas famílias. Na casa da Anitta, todos ajudam a tratar do lixo. Quando há alguma coisa para jogar fora, veem bem o que é para saber onde se deve pôr. Depois, vão levar ao contentor do lixo ou ao ecoponto. Na casa do Chico, ninguém perde tempo com essas coisas. Quando se quer jogar alguma coisa fora, joga-se e vai tudo junto para o contentor. Perto da casa da Anitta, está sempre tudo limpo e arranjado e pode se brincar do lado de fora. Mas perto da casa do Chico, não é bem assim. O contentor está sempre cheio e nos caixotes da casa há até lixo espalhado pelo chão. Assim, nem se pode brincar lá fora. Então, o Chico teve uma ideia e foi conversar com a vizinha e perguntou Como é que consegue ter sempre tudo limpinho e arranjado sem lixo espalhado? E foi aí que a Anitta lhe explicou que o lixo não é todo igual, por isso deve ser separado e colocado em lixeiras diferentes. Explicou tudo muito bem para o Chico perceber como deveria fazer a separação dos lixos daí em diante. O Chico percebeu tudo muito bem, mas havia uma coisa que ele ainda não conseguia compreender e perguntou a Anitta Mas afinal, qual é a diferença entre contentor e ecoponto? Anitta respondeu O lixo do contentor vai ser enterrado no aterro sanitário O lixo dos ecopontos vai ser reciclado e das coisas velhas vão nascer coisas novas O Chico finalmente percebeu como era importante separar os lixos para se poder fazer a reciclagem E a partir daí, nunca mais houve lixo espalhado na porta da sua casa E todos viveram mais felizes E vocês? Como fazem na casa de vocês? Façam como a Anitta e o Chico Ajudem a separar os lixos e serão os verdadeiros campeões da reciclagem O ambiente agradece